Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Pra as clandestinas, nosso bonde embarca, festinha no iate, pra não moiar lá em casa, solta tequila, deixa elas peladas, solta o pancadão, pra ela balançar a raba. Ela é bandida, ela é empresária, tá fazendo plano, pra levantar as quebradas. Ela é alerquina, ela é mandraca, short e um socado, no toque da carenada. Solta o melzinho, que o nosso bonde ataca, deixa a sua vida doce, e comanda a cachorrada. Hoje é clandestina, hoje é revoada, hoje o TBT vai ser lá na praia. Pra as clandestina, nosso bonde embarca, festinha no iate, pra não moiar lá em casa, solta tequila, deixa elas peladas, solta o pancadão, pra ela balançar a raba. Ela é bandida, ela é empresária, tá fazendo plano, pra levantar as quebradas. Pra as clandestinas, nosso bonde embarca, festinha no iate, pra não moiar lá em casa, solta tequila, deixa elas peladas, solta o pancadão, pra ela balançar a raba. Hoje é clandestina, hoje é revoada, hoje o TBT vai ser lá na praia. Pra as clandestinas, nosso bonde embarca, festinha no iate, pra não moiar lá em casa, DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas.